E aí, moleque? O que foi isso? Tô no Instagram, tô no Instagram, tô no celular. E Paulinho Gogó, Cadalbé? Olha, eu tô olhando aqui nas fotos no Instagram só de mulher grávida, Cadalbé. Só grávida, que grávida, grávida. Até umas amigas minhas, amiga assim que eu vou falar pra não arrumar problema. Eu já namorei ela, aí tu fica um tempo sem ver. Quando eu encontro, elas estão grávidas. A outra tá grávida. A irmã da negra de Ju tá grávida. Os caras tão largando dentro, cara. Pelo amor de Deus. Pô, meu irmão, é só grávida pra tudo em qualquer lugar, Cadalbé. Eu, assim, eu... Eu... Fui numa parada com o Saideira. Saideira, o bêbado do Saideira. Fiquei com ele. Enfiei o pé na jaca com ele, Cadalbé. Enfiei o pé, não tô acostumado, né? Aí cheguei em casa de madrugada. Aí a negra de Ju falou, vem cá. Você esqueceu que você é casado? Eu falei, esqueci. Esqueci. Esqueci, olhei na hora, três horas da manhã, voltei pra casa correndo. Tá maluco. Mulher reclama de tudo, né? Mulher reclama, mulher reclama. E a negra de Ju, ela não pode reclamar. Não pode. Ela não tem, não tem como é que fala, moral pra reclamar. Por quê? Porque ela é feia. Mas não é só porque. Não é só porque ela é feia. A negra de Ju é tão feia, Se ela tivesse irmã gêmea, Ela seria mais feia do que a irmã gêmea do bem grande. E além de ser feia, Além de ser feia, A negra de Ju é burra, Cadalbé. Ela é burra, Cadalbé. E você se casou mesmo assim? Casei, Cadalbé, casei. Você engravidou e tava se casando. O que que uma entrefolha não faz na vida de um homem, Cadalbé? Casei, casei com ela. E aí ela cirmou. Agora ela cirmou. Então, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Eu falei, vai pra trabalhar pra quê? As mulheres estão trabalhando. Toma conta do Paulinho Tuntum, melhor. Não, eu quero trabalhar. Arruma emprego pra mim. Eu falei, tá certo. Aí tem um delegado, uma delegacia lá perto de casa. Que ele é muito meu amigo. Ele tava precisando de um ajudante. Faz delegado. Lá da delegacia? É, é, ajudante do delegado, né? Arruma um emprego pra negra de Ju. Ela falou, manda ela vir aqui. Eu falei, negra, vai lá, vai lá. A entrevista é com ela, né? Você quer trabalhar comigo? Você me ajudou? Ela falou, quero. Então, eu tenho que fazer uma entrevista aqui comigo. Ela falou, tá bom. Aí perguntou pra ela, quanto que é um mais um? Ela falou, onze. Aí o delegado, aí o delegado já ficou, o delegado já ficou bolado com ela. Aí perguntou pra ela assim, quais são os dois meses do ano que começa com a letra M? Ela falou, mês passado e mês que vem. O delegado, o delegado perde a vida e falou assim, filha, vamos fazer uma pergunta aqui pra terminar o assunto. Quem foi que matou Getúlio Vargas? Ela falou, senhor delegado, isso aí eu não sei nada. Ele disse, você não sabe quem matou Getúlio Vargas? Eu não sei nada. Então, vai pra casa. Vai pra casa e descobre. Ela foi pra casa. Eu falei, e aí, negra? Como é que foi a entrevista? Ela falou, nossa, foi maravilhosa. Comecei a trabalhar hoje, já tô investigando um assassinato. É muita burrice. Olha, Gabi, é burrice ou não é burrice? Ela não é muito burra. Ah, pelo amor de Deus. Vem cá, você gosta de pescar, pescaria? Não. Eu gosto de pescar, gosto de pescar. Meu filho gosta. Fui numa pescaria uma vez, né? Tava meio bolado com a negra, eu juro por causa dessa burrice dela. Aí fui pescar, eu e o Berico Tico fomos pescar. Aí pesquei um, pesquei, como é que é o nome? Aquele peixe da chuva. Peixe elétrico. Peixe elétrico. Então o Berico Tico falou, não bota a mão não, que se não... Isso daí dá choque. É, é, é. Falei, que dá choque o quê? Falei, dá choque. Falei, não dá choque nada. Ela falou, dá choque. Aí eu peguei no peixe. Falei, não dá choque nenhum. Não dá choque. Falei, não, pega no rabo e na cabeça, que é negativo e positivo. Vai dar choque. Peguei no rabo e na cabeça. Aí, não deu choque porcaria nenhuma, não. Enfiei a boca, a mão na boca do peixe. Não deu choque porcaria nenhuma. Falei, quer saber de uma coisa? Peguei uma faca, cortei o peixe no meio. Quando eu olhei, tinha duas contas de luz atrasadas dentro dele. E eu fico nessa agonia, porque a nega viu que relacionamento é um negócio muito difícil. Isso é fato venérico que eu vou contar. Relacionamento é um negócio complicado demais. Eu moro, eu estava na varanda da minha casa um dia desse. Aí, na frente da outra casa, o meu vizinho estava na varanda. Ele falou, Paulinho, agora. Falei, fala aí, parceiro. Quando é que você faz aniversário? Eu falei, faço em janeiro. Ele falou, não, porque eu vou comprar uma cortina para te dar de presente, porque eu estou cansado de ver você cruzando com a tua mulher na sala. Aí eu vou te dar... É mesmo, parceiro? Perguntei para ele, e você? Quando você faz aniversário? Ele falou, faço em agosto. Falei, então eu vou te dar um binóculo de presente para tu ver de quem é a mulher que eu estou cruzando. E eu fico nessa... Você é muito esperto. Eu fico nesse conflito na minha cabeça, no meu pensamento. Eu fico azucrinado. E o que eu tenho que fazer às vezes? Eu não sei se você é assim. Quando você está muito agitado, você não vai para um lugar para se relaxar? Claro, lógico. Fui, sabe para onde, para relaxar um dia desse? Fui para a Bahia, casa aberta. Bahia é tranquilo, água de coco, né? Vento, praia. Estou lá, naquele quiosque que tem na praia. Fui bem à vontade, de chinelo e só de short. Aquele short largão. Eu não uso cueca para não apertar os texílocos. Para poder ficar de folgadinho. Já que eu estava de folga, tudo tinha que estar folgadinho, né? Claro, lógico. Menos o girassol, senão o bicho pega. Aí estou lá, estou lá na beirada da praia, assim, né? De tardinho, falei para o garçom. Garçom, olha o seguinte, parceiro. Me traz um peixe cozido. Qualquer peixe cozido para mim, está bom, porque eu quero comer um peixe cozido. Bem gostosinho, bem temperadinho. Falei para ele. E estou lá na beirada da praia. Demorou tanto, mas demorou tanto, casa aberta. Que eu dormi, eu dormi, né? A água, a maré vem subindo. Vem pegando nas minhas pernas, assim, vem subindo. Que perigo. E ela foi entrando pelo meu short. O que aconteceu? Levantou o short. Meus ovos, meus ovos, ele... Aí, maluco. Estava demorando. Meus ovos penduraram, né, Cadê o Bé? Aí o garçom passou, pá. Falou, seu Paulinho Gogó, recordou? Eu olhei e falei, ó, seus ovos estão saindo. Falei, parceiro, o negócio é o seguinte, faz mais de uma hora que eu pedi, foi peixe cozido, parceiro. Falei para ele. Já dá ver? Já! Deve ser atabora. Quem não tem dinheiro, conquista!